Agora, as comunidades, Caio, não só tem violência não, elas tem uma diversidade de cultura. Tem, por exemplo... Muito samba, tem muito rap e principalmente muito funk. E se tem funk, dá um show pra gente, bateria! Vem pra mim, vem, 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 vai! Até o chão, vai, vai, vai! E vai subindo! Vai, 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 vai! E pediu pra parar, parou! Desejo a vocês um excelente ano novo, Caio, SBT, minha família, todos vocês. E é claro, vamos terminar essa homenagem com muito samba. Samba daí, que eu samba daqui. Dá um show, bateria! Tá sambado aí, garoto! Meu Deus do céu, inimigos do ritmo!